Clubes militares emitem nota em defesa ao voto auditável. Olha, essa novela parece que não tem fim. Teve início e esperamos que logo nós possamos ter um desfecho dessa história do voto auditável nas eleições do ano que vem. Em eleições de 2022. O presidente Jair Bolsonaro é público e notório, tem levantado questionamentos com relação à urna eletrônica, com relação ao voto, com relação à lisura. Isso nós temos visto e ouvido o tempo todo. O Tribunal Superior Eleitoral tem defendido a lisura do voto eletrônico, da urna eletrônica, tem dito que ao longo de muito tempo as eleições acontecem e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, nunca foi provado nada, absolutamente nada, que viesse comprometer a lisura do voto na urna eletrônica da forma em que acontece até hoje. E aí o Brasil está como que dividido. Alguns acham que o voto deve ser auditável, deve ter o recibozinho depois que você votar para conferir em quem realmente você votou e não é para você levar o recibo para casa. O recibo fica lá para uma possível auditagem se houver algum levantamento de suspeita. Outros acham que não, não precisa, não deve, não é necessário. Os clubes militares, que são compostos, esses clubes, pela maioria de militares da reserva, inclusive emitiram uma nota defendendo o voto auditável. Os militares da reserva estão dizendo que acham necessário que saia realmente o recibozinho na hora que você votar, como defende o presidente Jair Bolsonaro. O clube militar, o clube naval e o clube da aeronáutica composto, mais uma vez dizendo, por oficiais da reserva, eles emitiram uma nota conjunta. E essa nota diz que o voto deve ser auditável, deve ter exatamente o recibo para que não paire nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma dúvida, com relação ao voto que o eleitor depositou na urna quando foi escolher o seu candidato, naturalmente, para a eleição do ano que vem. Assinaram os presidentes das instituições, o almirante de esquadra Luiz Fernando Palmeira Fonseca, o general de divisão Eduardo José Barbosa, e o major brigadeiro Marco Antônio Carvalho Pérez. Esses três, representando os clubes militares, exército, marinha e aeronáutica, assinaram esse termo, esse manifesto, essa nota, defendendo, volto a dizer, para ficar bem claro para você, que o voto deve ter o recibozinho, não para que você leve o recibo para casa, é bom que se frise, que se entenda isso, mas que você veja em quem você votou, confira o voto que você votou, e ele fique lá para uma possível conferência. Esse projeto está na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, está o recesso, estão voltando do recesso, e essa matéria deverá tramitar. E já há quem diga que os líderes, a maioria dos líderes dos partidos, no número de 11 líderes já, disseram que preferem abortar essa ideia e não deixar que esse projeto avance e seja aprovado. Em outras palavras, eles querem agora, entenderam, de deixar como está, do jeito que está, está bom. Portanto, vamos aguardar exatamente essa deliberação da Câmara dos Deputados para ver em que vai ficar essa história, essa novela, que a cada dia tem um capítulo do voto auditável. E você, o que acha? Qual é a sua opinião? Você pode opinar. Depois da postagem desse comentário, você pode deixar lá a sua opinião. Você acha que o voto deve ser auditável? Tem que ter o recibozinho? Acha que como está, está bom? Deixe a sua opinião. A sua opinião é importante para todos nós. Adelson Andrade para o Portal BR 104. A sua opinião é importante para todos nós. A sua opinião é importante para todos nós. A sua opinião é importante para todos nós. A sua opinião é importante para todos nós.